Ué, calma ele minha, calma ele minha, eu tô sem, tô sem estamina pra acompanhar Onde cê tá ali minha? Tô só ouvindo Tá subindo, tá subindo Vai Agnello, dá nele Agnello, dá nele Agnello Eu vou morrer, eu vou morrer Vai Agnello, dá nele Vai, dá nele Agnello Eu vou tentar correr pra pegar minha espada lá Vai lá, vai lá, vai lá, que aqui tá treta Um já foi, um já foi Outro tá aqui ó Tá Protege Agnello Não é que a planista aqui ela é dura né Se todo mundo bater ninguém apanha Isso é verdade Toma marreco Aparentemente se todo mundo bater ainda alguém apanha velho Caralho Caramba que né E o escudão velho E o escudão velho, nada O escudão tava um velho, mas Caramba e o Liminha picou a mula, ele picou a mula, ele foi embora Ele foi embora, o Liminha não tá aqui nem perto velho, ele não tá nem perto Ele deixou a grana e foi Não, ele falou assim, vou pegar minha espada pra voltar pra ajudar, tá ligado? Ele ainda lançou Vou pegar minha espada pra voltar pra ajudar velho É bem de chegar pra pegar, vou voltar pra ajudar Ele meteu o valeu, valeu Caralho, o Agnello morreu, o Liminha Sacrificado Morreu o Agnello Morreu velho Caralho Comei só uma, o Liminha É isso aí né E a construção, o Limas? Ali na frente, ó Deixei marcado Vamos ver Caramba, esse peitinho de frango aqui Agregou valor na minha dieta velho E a bala pra pegar agora O caminho tá livre O caminho tá livre, Agnello Vamos ver Newfoundland não é brincadeira velho Não é velho Ih, tem um bicho aqui, fodeu o Gal Ele tá vindo em mim Nossa velho Ai, travei Solado, solado Você? Solado Olha o Liminha, nós vai ter que voltar Vai ter que voltar Marca aí Agnello, não dá que ser moeda É no portal Nós vai ter que voltar Qual a chance O buscador veio como velho Não, vai, segue o caminho Não, marca aí onde tá seu corpo Agnello Porque eu não tenho o portal marcado Marcar, peraí Aqui ó Né Aperte velho, pior que perte Ó, aperta Eu voltei pro level 1 Nossa Pô, não sabia que dava pra plantar o sopro Eu gastei tudo Eu não lembro como é o sopro, velho É o amarelinho Em vez de... É o dião O amarelinho, né? Ah Pô, pela montanha aqui é mais de boa, né? Ó, tem um aqui, Gal Vamos dar nele? Vamos Soldado buscador Nossa, esse é diferente, hein? Foi esse aí que me deu Olha a chance de eu matar ele Nossa, ele tanca muito Um formigão, não é? É Ele tanca muito Bagaça aí, né? Ó, atrás 140 na bunda dele Na bunda, na bunda Ah, na bunda dele? Na bunda dele? Na bunda dele eu sinto que foi Deu a dano amarela Beleza, Aliminha Aí, ó Novo material Mandíbula Legal É esse que tinha ido atrás do BT aquele dia, velho Que a gente ficou meio que em choque Ó, aqui tem uns Tem um sobriento Ai, beleza Vou pegar pra plantar Cadê esse portal Que não chega nunca? Na frente Como é que você tá, Guinello? Tô procurando meus itens aqui agora A raiz anciã está pulsando com energia Põe, Guinello Cadê, Guinello? É, eu tô aqui Agora meus itens eu não posso Portal O portal Ele marcou Aqui, ó Aqui, ó Aí Legal Deixa eu marcar esse portal aqui Tá marcando que tá por aqui, velho Será que o Bobô? Tô em cima Vê se vocês conseguem ver aí Os itens Ah, cai todos os mármores sim, velho Eu peguei mais O leão do mármore Uma vez que tu consegue ver meus itens Tá falando que tá exatamente aqui onde eu tô Ué, mas eu não consigo ver Pelo mapa Pelo menos o... Não Se você ver o... O baúzinho Você não morreu aqui, pô Você morreu lá na frente, não foi? Deixa eu salvar Ah, aqui eu morri sem nada Caramba, hein São muitas mortes É muita caveira, meu mapa, velho É, o segredo é ir tirando as caveiras, velho Aí Não é que eu tô ouvindo esses bichos aqui, velho Quem morre um pouquinho Lebre Quem morre um pouco a mais, né Esse negócio de armadura antiga É o... Essas paradas que quebra de mármore, não, né É, essas armaduras antigas da cobre e ferro O que é bom Porque pra pegar cobre e ferro é cada vez mais difícil Pra onde nós vai agora, Liminha? Temos que voltar lá É dungeon Mini, mini boss, velho Tô com saudades do mini, mini boss Mini, mini boss Eu vou esperar você, Liminha, vou... Eu vou esperar você, Liminha, vou... Cheguei, 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 cheguei Só vim correndo, né Não tem nem brecha É, falta seis minutos aí pra acabar o dia também, velho Não tem muito... Se pá voltou e pegou descansado Dormiu Só voltou, dormiu Ó, tem que crescer rápido aparentemente o broto aqui Dá pra fazer então aqui? É, eu vou... É, eu vou... Aqui tá a plantação provisória Aí vai ter que... Qual vai ser o nosso... A gente vai ter que dar aquela planada básica Que nem a gente fez lá no... Anu... A plantação provisória Anu... É... Vamos lá. A gente trabalha aqui mais uns 5 minutinhos. Essa picareta aí precisa de metal negro e o que? Precisa de metal negro e a madeira daqui, a dig lá. O Brasil. O Brasil. Eu acho que eu escuto essa lebre, eu acho que é aquele bicho lá, o buscador, velho. É, então até essa lebre assusta, velho. É. Você quer? E aí, Liminha, aqui já dá? Como é que tá? Liminha away. Liminha awayzou. Ainda não dá não. Vamos lá. Caramba, esse macê, né? A CIDADE NO BRASIL Caramba, beleza, é, produção, negócio da pedra, ferro, madeira, é uma planadinha legal aqui, ferro 2, madeira 10 acho que não dá nem pra dormir, né? Não, mas ele deve estar voltando Tem armas de metal desse mármore que dá pra fazer? Não, ainda não Ainda não, pode ser que num futuro... Vai vir a teia Nossa, Aguinello, pega o que der de madeira também aí Dessa Iggdrasil? De madeira normal também Tá Priminha, tá aí? Tô Tá, vê se tá bom aqui pra você Eu vi, tô ficando igual a isso aí mesmo É, eu e o Gal, ficamos aqui no bate-bate, velho Quê? Bate-bate de minério aqui, cara Pô, saudade de um spell breakzinho, né? Ó Joguinho relaxante, velho Relaxante, velho Só que tem que lançar já mais coisas, né? Mano, vou lançar o meta da neve, velho Eu tô sentindo que a neve não tem uma parada na neve, né? Que de... Ah, o Flavinho disse que amanhã atualiza Vai, Flavinho É? Que jogo Mas eu acho que é fake O Sangras acho que falou aqui, né? Atualiza amanhã Até parece que eu não vou entrar nesse portal Até parece Cogumelo recheado, tá? Ué 75 de éter Caraca Que é, será, hein? O Gal pegou um negócio de éter aí É, eu falei Eu falei pra você ali Mas, ô, o que que é esse éter aí? O que que será que é o éter, né? Você falou Ah, vou ver e te aviso Na época que eu jogava futebol de salão O éter eu colocava quando você se machucava Moleque, o bagulho O ar tinha Era uma... Nossa, velho Real? Real, velho O cara era um maluco, né? Colocar éter no ralado É tipo um álcool, né? Legal, né? Foi ideia Mas é, que essas paradas ardiam É que na época que você jogava ardia, né? Não, não arde hoje, não Pega também hoje e passa Não, mas é que É que hoje ninguém joga Ah, não Hoje acabou, né? Não, mas na tecnologia na tua época Era essa, entendeu? Verdade Na época de Santos Dumont, né? É tipo Tu gosta, né? Não, é tipo Por exemplo, antigamente o meteorite ardia, não é? Agora não arde mais É, então Agora não arde mais Não tava avançada a medicina, né? Nossa, só de ver aquela paradinha lá do meteorite Que era um quadradinho, tá ligado? Já dava um... Nossa Uma redinha, né? Hoje em dia não arde mais esse meteorite Não arde? Não Não arde? Bela demais Ó, ó, mosquitão Mosquitão Pega ele, Agnello Pega ele Pega ele o quê? É o tenso, ó lá É o que tem que dar na vida Não é não, pô Tá cheio de medo aí, Agnello Tá cheio de trauma Matei ele, ó Matei ele, ó Tá cheio de trauma aí, Agnello Trabalhador brasileiro aqui, velho Olhe minha, tô Tô fazendo a contenção aqui da base Olha, ficou legal aqui pra plantação já, hein? Agora só falta a gente ter os itens, né? O que é que precisa? É que precisa multiplicar o... Não, precisa multiplicar o John Pum É que precisa multiplicar o John Pum Não, 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 precisa multiplicar o John Pum Caramba, F. Duro, né? Duro, duro, duro. A preguiça, ela é dura, velho. A preguiça, ela é dura, velho. Beleza. Nossa, peraí, acabou a energia. Beleza. Aqui é água? É, né? Aqui tá tranquilo, velho. Aqui tá tranquilo. Tá precisando de pedra, Gal? Tem pra caramba aqui, velho. Não, eu trouxe da base. Ó, tá entrando um monte aqui. Mas é bom pegar e levar pra base. Tá, se sobrar eu levo pra lá. Aí, Liminha, tá... Agora tá... Você tem aonde trabalhar. É, tá relativamente protegido. Qual o motivo dessa construção? Porque o Liminha vai fazer um... Tá fazendo uma plantação ali. Aí, como tem o portal, pra gente ter o mínimo de proteção garantida ali pra nenhum bicho quebrar o portal. Nenhum bicho lá que, né, vandalizar a plantação. É isso, velho. O mínimo, né? O mínimo. Dormiu, dormiu? Dormiu, dormiu? Dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu. Fizemos aí o básico do muro em volta da plantação, Limas. Deixamos um pouco plano. Tá plano, viu? Dormiu, 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 dormiu. Cheguei, cheguei na base agora. E aí, agora é direto, hein? Mini, mini, boss? Mini, mini, boss, velho. Não, 13 de conforto, ô, Megalu. Mas já é, velho. O máximo é 20 ali. Deixa rolar. Daqui a pouco a gente faz. Senão aí a gente para pra fazer mais coisa da base. Aí não sai nunca. Já fui. Mini, mini, boss. Nos vemos lá na frente, velho. Vou lá onde o Liminha morreu, velho. É. 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 Onde foi, Limas? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai tá chegando, né? Se era pra tá num 20 de conforto, é, filho. Era nada, velho. E é chuva, viu? É chuva, rapaziada Tá pegando Ah, eu tô indo, mano No meio do Tô indo correndo pra cima do problema, velho Eu marquei ali Esse ping aí É Ainda tem a caveirinha sua lá? Tem Cara, essa chuva dá uns É, então Vai mantendo essas pingoladas Elimina Como que tá acontecendo? Tá dando uns Parada louca aqui Nessa chuva, hein Endgame, né? Lugar endgame, velho Caralho Claramente Lugar endgame Ó, aqui onde eu tô tem viking Ingolelts É, é muito lento Manda bala, manda bala Fica pra trás, só vai Cheguei, só vai Cheguei, Liminha Só vai, só vai Ainda nem pegou o portal É Manda bala Avisado Avisado Estava Manda bala Aonde? Aonde, Liminha? Não tô vendo nada aqui, velho Certinho Caralho Pode esperar Mas seu corpo tá aqui? Não, eu peguei e voltei Mas a caveira A caveira tá exatamente aqui, ó Em cima do teu ping, Elimina Então, aí a parada tava um pouquinho mais pra frente ali É que eu saí correndo pra trás Opa, armadura antiga Opa, é treta É treta, Liminha Mayday Mayday É Ó, tem o O da bunda Na bunda dele Tem um atrás, ó Tem um roxo atrás Nossa O buscador é uma estrela É Nossa, ele me Ele me Ele me pregou na parede Nossa Crowdeou Crowdeou Ai, que medo Crowdeou Crowdeou? Nossa É É Córgia Sobe a montanha, galera Sobe Correu Foi isso que aconteceu comigo Vamos lutar, Elimina Vamos lutar É Tem um guerreiro aqui, ó Nossa Correio não é feio Correio não é feio Correio não é feio Correio não é feio Magos Correio não é feio Teste magos Cadê os magos que tamo aqui? Correio não é feio Eu fiquei Quem corre não apanha, velho Quem corre não apanha, Elimina Quem corre não apanha, Elimina Eu vazei Eu vazei Eu vazei Eu vazei Eu vazei Você precisa de ajuda? Uhum Ó, tem um viking aqui onde eu tô, Elimina Eu tô com o viking Eu tô com o viking Morreu? Eu fiquei pras mulas Caramba, boi de piranha Caralho Nossa Quero Vamo passar ele Passaram ele Amontoaram nele, Elimina Cara, tá muito Tá muito duro aí, velho Correio, velho Pegou aí, né Pegou Eu acho que eu tô tranquilo, velho Caramba, que ambiente hostil, velho Não, tem aqui Sem roupa aqui, beleza, Elimina Que ambiente hostil, pô Tem isso, né, velho A gente vai pegar um por vez, rapaziada Muito beijo Era muito, muito bicho Tá na cara, né Eu acho que quem corre apanha, tá ligado, velho Será que... Eu acho que quem corre apanha, velho É, eu acho que rolou um quem corre apanha, velho Ou essa chuva aqui, ela tá cabulosa também, tá ligado Ela dá um grau a mais, né Porque, tipo assim, a gente, enquanto a gente tava batendo Você dá uma defesinha ali do escudo Você dá um negocinho ali Aí quando você corre, é full, tipo É full a bala a corrida, não é? Sei lá Isso Me ajuda, Láguina Vai pegar meus itens? Bora Bela ajuda, vai ser Lívia, vai ser uma das missões mais complexas desse jogo, velho Quer buscar a vida? Esses itens do Lívia, velho Não é pior que eu piquei em um lugar que dá pra pegar O Lívia, eu vou ter que levar minha tia no... Jogar peteca É rapidinho aqui, vem aqui nela Vai dar muita bala isso Eu tô indo pro lugar Se você pingolar, onde é Eu vou me aproximando pra tentar fazer a varredura do perímetro Não tá rolando, rapaziada Nossa, eu fui... É aí? Aqui que eu morri, exatamente aqui Caramba, Lívia Ainda nem entrou no portal de novo Que creio agora Nossa Minha lhama pra passear Puxei eles, Lívia Puxei eles, Lívia Puxei eles pra outro canto Aqui é raio roxo, velho Aqui, você é louco Ai, tem um bicho assim, buscador Nossa, ele me... Não dá pra trocar com o buscador Buscador na base Morri, morri, morri No portal Tenso, tenso Caralho, velho Caralho, o buscador de uma estrela roxo, velho Impossível, né? Caramba, velho Eu morri pra ele também Caramba, que absurdo, rapaziada Vou pegar o descansado Caramba, todo mundo junto Quem bate não apanha Todo mundo junto Tipo, não dá pra ir em um, em dois É agrar um bicho desde cada vez Fazer como se estivesse lutando contra um boss E é isso, velho Não vejo muitas outras soluções pra gente nesse momento, velho E a gente... Ah, vai, vai você Depois vou eu Eu já tô indo A gente... Não vai dar, velho Onde você morreu, Gal? Nossa, velho Tá aqui Eu recuperei meus itens Ó Eu peguei os meus também Eu vou marcar, Lininha Vou marcar Vem vindo, vem vindo Que eu tô fazendo o scouting aqui da área Ah, fodeu o bicho ali Na água Pega ele aí, Agnello Ele vai te matar Ué, você vai deixar? Você que tá com faca, espada Ó, eu tô protegendo Ué, bate nele, Agnello Tá fazendo a escolta do bicho? Você vai morrer agora Caramba, como é que você consegue morrer sendo tão bundão, hein, Agnello? Matei Ok, hein Ok Caramba, velho Como é que você consegue morrer, velho? Pô, eu sou um viking pacifista, velho Aí, Lininha, marquei lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Viking pacifista? É, pô É, caramba, velho Ô, e eu vou falar Esse murinho aqui pra esses bichos aí não é nada É, mas é, velho É o deliminado, velho É o deliminado aí, pra pelo menos ter a marcação, velho Ele vem Olha, Lininha, vou marcar de novo, ó Tá aqui, ó, meu corpo, velho É, o pau vai comer O pau vai comer Eu preciso de ajuda lá no pau O pau vai comer, foda Bora, Agnello, vem junto, meu viking pacifista Pacifista, tô aqui trocando ideia com os caras, velho Os bichos Pelo menos, pros caras ficarem batendo no escudo enquanto nós tenta bater neles, velho Ah É aquela história, mais um pra agrar, mais um pra dividir a atenção dos bichos Pra confundir, né? É, mais um pra confundir É muito longe, Limas Ó, vou pingar de novo Nossa, tô matando um buscador É isso aí Mata, vai, ele tá com pouca vida Vai, Agnello, dá nega Ele não pega, não pega Vai, vai, vai Ah, Lima Tô no pixel Tô no pixel Lima, Lima, Lima Aê Tava no pixel gravado aqui Tu viu? É, enta É complicado Ah, mas é muito ruim tretar aqui, velho Que treta Histórica Mas essa área aqui não dá não, pô Muito ruim, pô É, se depender da rapaziada aqui Já não tem a movi, né, velho Jogamos, jogamos Já não tem a movi Caramba Ó Esse plano já tava difícil, né Só vim aqui, velho Só vim aqui onde eu tô Já percuperei meus itens E já vou É pau, velho Aqui é pau Vem vindo, Agnello Vem vindo Ué, Agnello morreu? Não Calma, tem que pegar um Eu morreu, pô De queda? Eu morri Nossa, é o buscador roxo que tá aqui, Liminha Cai pra dentro, Liminha Cai pra dentro, Liminha Eu não morri Muita risadinha Cai pra cima aqui, Liminha Calma, calma Calma, tu chega Nós dois contra o buscador roxo Ó, num ambiente controlado pra lutar, Liminha Ó Nossa, Liminha Vou morrer Vou morrer Ué, não era ambiente controlado? É, é Mas é Em dois Nossa, ele demora Ele encena Ele finge que não tá vendo Ele se locomove lentamente Meu amigo Tem o mosquitão? É, antes fosse Nem o Lima chegou que tava perto, pô Pois é Pois é Ele deve tá só olhando Calma, calma Tô chegando Ele tá olhando Ele tá olhando Ele tá do seu lado Ele tá olhando Toma, Marreco Olha aí, Liminha Tá vendo como nós é forte junto, velho? Não deu pra ele, velho Não deu pra ele Aí o cara Tava morrendo pra isso Tá ligado, né? Caralho, que eu tava chegando aí agora, velho Aham Beleza Beleza O Aguinala tá tendo que enfrentar várias, várias, várias dificuldades, velho A movimentação, a limitação A lebre não é fácil A lebre A lebre, ela não é Ó a espada, Liminha Caramba Era por aqui, hein? Ó, tem um barulho meio perturbador aqui Vai limpando a área aí que eu já chego, hein? Você vê? Junto, Liminha Dois, dois, estanca tranquilo Qualquer bicho, velho Ali em cima, Galo Tá vendo ali, ó? O que é aquilo? Ah, é Ah, mas ó Aqui, aqui, na esquerda, Liminha Na esquerda tem um bicho ali, ó Esse é o que tem que dar na bunda, né? Isso Vou dando veneno nele Ué, Liminha Ele tá tocando uma buzina aí pra tu Tô chegando, tô chegando Ué Ué, Liminha Corre, Liminha Corre, Liminha Que loucura Meu Deus Bate, bate, bate Não, mano Não tem como Você não viu Bate, Liminha Bate Não, não Porra, Liminha Bate, bate Bate Fiquei pra morrer, Liminha Fiquei pra morrer Bate Fiquei pra morrer Bate tu Bate tu Bate tu Tá de boa Controlando Controlando Ambiente controlado Meu Deus Olha o tamanho daquilo Aonde? Não, é a cabeça só, pô Ah, é o cabeção, meu É o cabeção Nossa, Liminha Me baixaram, nós Acharam Acharam Me tacou fogo Corre, corre Corre Vou pular na água Ambiente controlado Nossa, tô com dois aqui Caralho, aí é fé, viu, Limas Fé que vai dar bom aí, Liminha Eu tô orando por tu O que aconteceu com tu? Você tá escondido Eu matei o bicho que tava em você É drama, é drama Matei, eu matei um bicho que tava em você Ah, tô vendo você na água, Liminha É drama Peraí, eu vou dar no meio dos bichos aí É drama É drama, mas na água pelo menos não tá mudando de fogo Leva eles pra longe, Liminha Leva eles pra longe, Liminha Ó a bundinha Morreu Morreu Cara, tá muito difícil Tem que ir preparado ali, pô Tem que ir preparado É posição Você não Você não viu a cena na minha tela, Liminha Você correndo Porra, os bichos vindo grosseiro Tacando bola de fogo Bicho voador Parecia a cena de filme, porra O ambiente hostil Não Cara, esses bichos eles voltam pro Não, eu avisei e falei Corre, tá ligado? Eu vi o problema E te alertei Fazer armadura de fênis no seu jeito De fênir? Que ela é mais rápida Mas aí você vai tomar um hit e acabou É a que eu usava lá de 30 de armadura, velho Se tem não tá tancando, Liminha Faz as contas Aí, essa armadura de fênir Beleza Ela deve ser boa pra você correr Mas e pra lutar? A gente não vai lutar? Galera, eu não sei onde tá a construção Que você falou, Liminha Era aquelas construção no alto? Meu, tinha meio que um acampamentozito ali, pô É? Tinha alguma coisa ali E o pau comendo em volta É, mas parece que eles estavam em paz entre eles, né? É, não O pau comendo na gente, né? É O que eu peguei ar É que sempre, tipo Nunca é que, tipo Sempre falta alguma coisa E não é, pô A real é que a gente tá sendo magra ali, pô Era pra gente conseguir matar, pô Vamos falar a verdade, pô É pra gente conseguir matar ali É bagrício, pô É O duro é quando acumula uma galera, tá ligado? Essa acumulada generalizada Ela tá prejudicando a gente, velho Então, mas a gameplay é aquela Tipo, você tem que agrar pouco É, então Mas aí você falou agrar pouco Mas você viu que você agrou? Então, mas foi falta de agramento Que a galera fica torcendo Não, falta aquilo Sempre, desde o primeiro dia do jogo Falta alguma coisa Não é? Ah, falta armadura de ferro Ele faz ferro Ah, falta de bronze Opa Cheguei no negócio, Liminha Estas são as casas Degfgar Construídas há muito tempo Em uma era dourada Seu esplendor Rivaliza com o próprio salão dourado Infelizmente, nada dura para sempre Os salões abaixo Os tesouros deixados neles Agora são guardados por hóspedes Bem sinistros F É, é a entrada É a entrada aqui Nossa Eu vou marcar no mapa Tem um portalzinho esse pá, hein? É, aqui é portal Aqui Pô, muito barulho aqui fora Eu, eu Eu vou ficar aqui esperando vocês, Hélio Não vou me mover Vou dar uma olhadinha Mas não tem portal, pô Caramba Olha aí, ó A gente É a parada lá Do pecar no básico, né? Você sabe que o homem do portal Era tu, né, Limas? É, mas você falou Eu garanto cubo Eu garanto cubo Cubo pode deixar comigo Cubo tem Nunca tem, pô É Você, você refutou legal mesmo Ó, tô fazendo a limpeza Tô matando os buscador Tô limpando o perímetro Vai dar pra chegar Vai dar pra chegar E fazer aquele portalzão, Liminha Que só você sabe Quer que eu faça o portal? É A gente vai precisar Daquele portalzinho Bolado aqui, velho Ó, inclusive Nossa, chegou Chegou a tropa Ele cabe aqui? Não cabe, velho Ah, aqui tá fechado Meu, vou tentar Então voltar pra pegar esses portals Toma Eu tô limpando a região aqui Que não é brincadeira, Liminha Eu tô na luta É, tá travadão aí, né Tá travadão aí Difícil lutar contra alguém tão inteligente quanto eu Aí, ó Já foi mais um Já foi mais um zangão lá Toma na bunda aí Opa Pô, tô voltando então Pra tentar trazer esse portal Eu tô matando o balão Matando o balão aqui Eita porra Vai morrer Matei o balão Matei o balão Olha ele minha Nossa Matou, velho Achamos o nosso spot Aí, ó Toma 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 escorregando aí, ó Toma escorregando Achamos o nosso spot Não, sem meu bug Isso aqui é habilidade, pô Vai lá e tenta fazer Né, isso aqui é pra quem sabe Pra quem quer Liminha, tá limpo Limpo lugar Matei todos os bichos Aqueles bichos todos que vêm em cima de nós Mas tá tudo morto Mas é um ambiente hostil, viu? Maravilha Maravilha Onde você tá? Fui pegar o cubo no portal gaulesco Nota Caramba, não terminei com a mesinha da produção Peraí Vamos Todo drama Ah, eu vou Eu vou garantir Que a área continue Próspera Próspera Opa Opa 244 E o Aguinas Só de boa? O Aguinas quitou Daquele jeitão Daquele jeitão Pô, velho A evolução nesse jogo Tá muito difícil Tá Mas peguei quatro cubos, ó Vai dar pra fazer o portal, pelo menos Ah, o barulho Nisso aqui Umas Trombetas Trombetas Do apocalipse Aí Poção de comida E HP na hotkey Podemos 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 Nossa Nossa Fala da poção aí, do uso Do uso contínuo da poção Que ambiente hostil, viu, velho Nossa Ah, ele caga os carrapatos, agora que eu entendi, velho Ele vai cagar os carrapatos Cara, não dá pra lutar sem estar descansado, tá maluco Nossa, safety Caramba Caramba Como é que tamo aí, elimina? Tô pegando agora os olhos de anão, falta um Mas é um handicap bravo, velho O bicho, o jogo vai spawnando coisa aqui Tô, tô de boa aqui no, só fazendo perímetro, tá ligado? Beleza, peguei o olho de anão Vamos ver se vai dar certo isso daqui que eu tô fazendo Com mais uma trombeta Vamos ver se vai dar certo? 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 Caramba! Respirar, respirar, vamos bem. Tá tranquilo aí Limus? Tranquilo, tô voltando. Beleza, velho, duas flechadinhas. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo.